Vamos, vamos, vamos! Agora estou vazio, precisando de você Oh, de você Você não está com perto pra poder me ajudar Não, 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 não Esta neta, esta linda está difícil sem você Oh, sem você E você não está com perto pra poder me ajudar Bom dia, Brasil, vai! Oooooooh A bolsa o Carlos Oooooooh Oooooooh E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Oooooooh 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 Oooooooh